Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ferres. Seja bem-vindo a mais um vlog aí, espero que vocês estejam bem. E caralho, tá um frio da porra aqui em Tapcirica, véi. Eu não sei se pode falar a palavra antes dos 15 segundos no YouTube, porque geralmente não pode, né? Dos 15 segundos começa a contar, aí você pode que se foda, você pode falar o que quiser. Mas na moral, véi, que frio, véi. Eu tenho uns pinos na perna aqui e o barato tá tenebroso. Aí que você lembra que você tinha que tirar os pinos na perna, tá ligado? Nessa hora você fala, nossa, devia ter tirado. Como que a gente gosta de protelar os baratos, né, mano? Mas também quem gosta de cirurgia. Mas o assunto não é nem sobre isso também, eu acho que o assunto é mais... É o seguinte, me incomodou muito, mano. E uma pessoa escreveu aqui no canal ontem também, e ela falou da masculinidade tóxica, tá ligado? E do patriarcado e tal. Tudo na visão do que tem acontecendo aí, do que tá acontecendo nesses últimos dias. Bom, vamos começar que a gente tá com um governo que legitima essa masculinidade tóxica, que legitima esse feminicídio, tá ligado? Um governo que ele traz esse assunto pro lado totalmente da... Que parece que pode, certo? Parece que pode tudo. Então é claro que o número de homicídios aí de policiais militares aumentaram, de reações, né, ao crime aumentaram. Por quê? Porque o governo legitima esse tipo de ação. Então, esses assuntos também parecem que intoxica mesmo o negócio. Eu gostei muito dessa palavra masculinidade tóxica. E quero agradecer a moça aí de ter comentado aí embaixo. Desculpa, eu não peguei seu nome, depois eu comento aí seu nome. Mas muito obrigado por ter falado disso. E o canal em nenhum momento quer se isentar disso não, cara. Eu não fico com o coleguismo de patriarcado, de amiguinho que é homem e nada disso não. Porque eu sou muito mais feminista que muita mulher, tá ligado? Inclusive. Não corro da cena. Por quê? Porque eu sempre vesti essa carapuça, tá ligado? Sempre vesti essa discussão, principalmente entre os meus amigos. Porque o barato é... Quem estuda, quem lê, quem se informa, sabe do que eu tô falando, né, mano? Ontem o canal aí do Sr. Arthur, né, que inclusive é pago por vocês agora com dinheiro público, né? Então dá pra cobrar essa opinião dele. Ele falou aí do MC Reaço, do assunto que eu resolvi não comentar tão a fundo. Mas ele falou, não interessa o que aconteceu entre ele e a menina, não interessa o que aconteceu, não interessa que ele se matou e é uma vida e tal. Caralho, como que não interessa? Então quer dizer, quando é uma agressão à mulher, quando é quase uma tentativa de homicídio, não interessa. Tá ligado? O Sr. Nando lá também mora, a mesma coisa, a opinião, tá ligado? Totalmente distorcida. Caso do Neymar, a mesma coisa, a opinião. Sempre a mulher que é culpada, velho. Ah, não, mas a mulher pegou um avião que foi pra lá, tal, não sei o que. E aí ela pode ser agredida, ela pode ser estrupada, tá ligado? Então, você pegou um ônibus, veio visitar alguém em algum lugar. Inclusive, existe um grande número de estupro entre amigos. Para quem não sabe, existe um grande número de estupro entre amigos. A mulher vai na casa, a menina, a mulher vai na casa do cara, com uma amiga, ele desenvolve a amizade, o covarde vai lá e estupra. Numa oportunidade, que ele acha que é oportunidade, ele vai lá e estupra, entendeu? Então é um assunto que as pessoas não gostam de falar. E aí, sempre a culpa é da mulher. É impressionante. Por isso que a mulher tem vergonha de ir numa delegacia, por isso que a mulher passa 10 anos sem denunciar, que nem no caso do João de Deus. E aí depois os caras, é, mas 10 anos se passou para ela ter coragem. Já foi estrupado? Você já foi estrupado, amigão, para dar palpite? Já te estruparam? Você já teve que ir numa delegacia depois, como vítima, na frente de todo mundo? Já teve que chegar na sua família e falar que você foi violado? Você foi agredido? Você foi desumanizado por essa pessoa? Então, dar palpite na vida dos outros é muito fácil. Por isso que eu não queria falar desses casos aí, tá ligado? Porque realmente, cara, me irrita profundamente, profundamente mesmo. Mais do que essa porra desse frio aí. Então, era isso aí que eu queria dar uma comentada. E principalmente falar que a raiz do feminismo, da luta pela mulher também, está em vários movimentos, tá ligado? Faltou ser mais forte no movimento rap, então isso tem que ser corrigido. Faltou, tá ligado? Faltou os caras fazerem mais letras que contemplem a mulher, que tratem a mulher de igual para igual, entendeu? Muita letra machista, muita letra preconceituosa de todos os lados. Então, se luta contra o preconceito, mas se faz o preconceito de outra forma. O movimento punk já lutou a favor disso há muito tempo. Então, também, o movimento punk, ele sempre está nos protestos, ele sempre está lutando por isso. E dentro do movimento punk tem uma discussão muito grande do feminismo. As mulheres levantam bem a causa, os caras também levantam bem a causa. Até a questão homoafetiva, LGBT+, que o movimento sempre discutiu. Então, o movimento rap tem que aprender muito com o movimento punk nessa parte aí. Assim como o movimento punk tem que aprender em outras partes com o movimento rap, certo? A gente está lançando o livro My Way aí, em breve a gente vai colocar o link. É esse livro aqui, do Valo Velho, certo? A capinha aqui, provisória. Essa é a capa verdadeira, mas ela está em xerox. O livro já está diagramado, já está corrigido, está tudo da hora. A Niblizante fez a correção nossa. Eu fiz a segunda correção depois. A Thaís Villanova fez o projeto gráfico todinho e a capa junto com o Paulo, certo? E, mano, que edição bonita, cara, que está ficando. Está ficando, ó, não é por nada não, mano. Mas essa editora, ela está folgada. Ela está propensa a ser folgada. E vai ter fotos nesse livro aqui, tá ligado? A gente tem que ser arrogante também, porque quando a gente é bom, né? Porque o povo periferia é tido muito como humilde também. Os caras gostam de falar, humildade, pá. Toma cuidado com humildade também, porque senão o cara toma tapa na cara, né? Hoje em dia no Brasil os caras confundem humildade com fraqueza. Ser humilde, mano, mina e mona. Ser professora do outro lado, ser arte-educador do outro lado, não deixa os alunos confundirem humildade com fraqueza não, porque eles gostam também, certo? A capa e o projeto gráfico é do Paulo Vidal de Castro, certo? E Thaís Villanova. E o autor é o Valo Velho, beleza? Os detalhes eu vou dar aqui mais pra frente. Quando sair o link aí de vendas, eu vou publicar o link. A gente vai ter um desconto aí de pré-venda bem bacana pra quem comprar logo na pré-venda. Então logo eu tô anunciando isso aí. E vamos nós, e vamos tumultuar de verdade, mano. Pra poder... Fatos desse, os caras vão ficar culpando a mina, tá ligado? O cara... Na moral, velho, o que eu tenho visto nos canais de covardia, então não querer comentar esses fatos pra não explorar essa dor dos caras, eu não quis explorar nem a dor da família, nem a dor... Tá ligado? Agora o cara colocar a culpa nas minas, na moral, mano. Tá ligado? Na moral. Vamos rever isso aí, porque esse tipo de canal aí, mano... Por último, ô capitão, ô capitão, nosso presidente aí, nosso capitão... Tá na hora de parar de segunda bola, hein, capitão? Venceu a... Venceu aí pela coragem, né, pela bravata, falando pra caramba. Rapaz, o cara se rende todo dia. O cara pede desculpa todo dia, volta atrás, todo dia foi lá pedir arrego pro Maia agora, levar pessoalmente o pedido pra poder as cartas aí aumentar pra 40 pontos e tal. Ô capitão, porra, enganou um monte de gente? Fez o pessoal acreditar em você, capitão? Agora tá amarelando, capitão? Eu vou aí que o tempo é escasso e eu ainda tenho que trabalhar e editar as coisas, beleza, rapaz? Se inscreva aí, comente se você curtiu, é tudo nóis. E aí E aí